E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim falar com você como pagar menos impostos no seu negócio digital, no seu infoproduto. Quer saber? Acompanha esse vídeo aí. Existem milagres, existem mirabolantes, existem mágicos e existe a realidade nua e crua. A realidade nua e crua é que não existe nenhum milagre, nenhuma mágica. Quando você abre o infoproduto, abre o negócio digital, tal qual o negócio físico, trata-se de um curso, um curso EAD, um curso à distância que você ensina as pessoas através do conhecimento que você tem. Quando se trata de um infoproduto, nada mais é do que uma empresa de desenvolvimento pessoal, gerencial, uma empresa que treina as pessoas. Logo, o treinamento está enquadrado no KINAI 8599604, do Intrudo Simples Nacional, anexo 3, que varia de 6% a 17%. Talvez pela headline você tenha entrado nesse vídeo querendo um milagre da natureza. Eu não vou dar, eu não sou milagreiro, eu sou empresário. Eu sou empresário contábil que está há mais de 20 anos, que não tem nenhum problema durante toda a minha vida, essas duas décadas. Graças a Deus eu não tive nenhum problema grave com nenhum cliente. Fiscalização sempre acontece. Só que para o meu modelo de negócio ser duradouro, perdurar anos a fio, eu faço a coisa do jeito que deve ser, não com a interpretação que não cabe no fisco. Sim, existem possibilidades de reduzir dentro da lei, dentro da norma? Existe. Como, por exemplo, você fazer uma mescla do seu produto e dividir uma parte lá da venda em material didático. E está tudo bem, está tudo certo. Você tem um produto de mil reais, ele pode ser novecentos reais em aula e cem reais em material didático, por exemplo, e aí você reduz exponencialmente sua carga tributária. Mas não queira milagres, não queira fazer tudo o que você vê por aí. Existem possibilidades legais. Uma outra dica que eu dou bem bacana é um deadline de um milhão e meio de faturamento anual acumulado. Talvez seja mais interessante a sua empresa sair do simples e ir para o presumido. Existem N formas de fazer a coisa legal, moral e ética. E você dorme tranquilo. Então não caia nessa conversa fiada por aí que você escuta por aí. Venha para quem entende do mercado digital, venha para quem também é infoprodutor e faz a coisa certa com os maiores players do Brasil. Venha para São Lucas, venha comigo, Leandro Bueno, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados no médio e longo prazo. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda para todo mundo que gostaria do milagre e do imposto menor. Que não tem milagre, que tem trabalho. Um abraço a todos. O céu é o meu limite.